Quem lembra do Guigui, grande amigo do Gabriel Peck? Gabriel Peck visitou ele no hospital esses dias e ele disse que quando estivesse melhor ia visitar o Gabriel Peck no CT e foi o que aconteceu, emocionante demais, é lindo ver o Guigui, fã de futebol desse jeito, se recuperando de uma grave doença e cada vez está melhor graças a Deus e ver todos os jogadores acolhendo ele, foi fera demais, se liga no vídeo aí que é emocionante, força Guigui, vamos! Muito legal Cantando Cantando o hino Amorim! Cachou!